Doura, dourada de sol, beleza pura seduz Sou Isabela, flor rainha, acobertada de luz Doura essas cachoeiras, reflete no céu azul Pedimos adeus, abenço a essa menina de Oxum Abre-se em primaveras o coração dessa flor Há quem diga que foi Doura, quem inventou o amor É a cor do girassol, mãe que nasceu das estrelas É o brilho e a própria luz Doura, dourada de sol, beleza pura seduz Sou Isabela, flor rainha, acobertada de luz Doura essas cachoeiras, reflete no céu azul Pedimos adeus, abenço a essa menina de Oxum Abre-se em primaveras o coração dessa flor Há quem diga que foi Doura, quem inventou o amor É a cor do girassol, mãe que nasceu das estrelas É o brilho e a própria luz É a cor do girassol, mãe que nasceu das estrelas É o brilho e a própria luz É a cor do girassol, mãe que nasceu das estrelas É a cor do girassol, mãe que nasceu das estrelas